Você lembra daquele acidente no Jardim Goiás, que uma mulher perdeu o controle da direção do veículo e acabou invadindo o restaurante, várias pessoas ficaram feridas? Isso aconteceu no mês de julho, pois é, você lembra, né? Uma das vítimas disse que ficou com sequelas, né, que essas sequelas inclusive impedem ele de trabalhar. Ele reclama que não teve assistência e reivindica apenas os direitos para fazer o tratamento e voltar a trabalhar. A Natália Mendonça conta pra você. Cláudio estava no restaurante com um cliente quando o acidente aconteceu, no dia 19 de julho deste ano. É ele quem aparece sendo retirado de debaixo do carro. Eu fui pro Urgo, aí depois do Urgo, eles me deram o outro umas duas horas depois, só que eu pensei que as dores e as coisas que estavam acontecendo com meus pés, que eu fiquei sem tênis na hora que o carro me empurrou meus pés pra trás, tá? Eu pensei que isso ia passar, que era só o choque da pancada. Só que do dia que aconteceu até o momento de agora, eu tô sentindo o quê? Problema nas minhas pernas, nos meus pés, tá tudo dormente e doendo. No dia do acidente, o Cláudio tava usando esse par de tênis aqui. Ele nunca mais usou, mas guardou pra mostrar justamente o que aconteceu com ele. Tá vendo que a parte da frente tá bem pra cima? É o que o Cláudio conta, que no momento do atropelamento, os pés dele foram jogados pra trás de uma vez. E aí as pernas tiveram os nervos, os tendões, os ligamentos esticados de uma só vez. Imagina a dor. Dor que nunca passou e até hoje traz problemas pro Cláudio. Eu sinto queimação, dores, mas é 24 horas, só não sinto quando eu tô dormindo. De lá pra cá, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele trabalhava como motorista por aplicativo, mas nunca mais conseguiu dirigir de novo, justamente por causa das dores que sente. Eu tive que pagar as parcelas, eu fiquei três semanas com o carro parado, porque senão eu ia pagar a multa, porque eu ia perder meu dinheiro. Fiquei com ele, mesmo assim, quando eu pensei que eu não ia poder mais dirigir, eu fiz o quê? Tive que pagar o semanal, tanto é que o meu meu me ajudou, e tive que perder o meu sinal lá, que é o calção. E mesmo assim, fiquei de mal com o cara, porque o cara achou que tinha que pagar mais. Ele diz que recebeu um valor da motorista que provocou o acidente, mas esse valor não foi combinado, e mal deu pra pagar as contas. Depositaram na minha conta R$ 1.350,00, nunca mais falei com ninguém, ninguém me atende, ninguém faz nada, foi isso que aconteceu. Cláudio quer ajuda para realizar as consultas e os exames médicos que precisa para voltar a ter uma vida normal. Eu não quero que ela me dê dinheiro, eu não estou atrás de processos de recebimentos que eu já tinha feito, eu só quero que ela ou alguém que possa resolver através dela ou através do que for, até mesmo o Ministério Público, como ele resolveu para ela, que me dê assistência. Assistência é o quê? Eu quero chegar, eu quero ir em uma clínica, fazer os exames com um profissional, esse profissional passar exatamente o que eu tenho que fazer, que é a ressonância, aquele negócio todo, que atualmente, né, até venceu já o que eu tenho que fazer, e me frate minhas pernas, só isso.